Alguém que veja infinito Com o sol no olhar Alguém que seja oceano Em que eu possa mergulhar Não diga nada Não faça nada Não pense nada Por enquanto só me espere Até te contar Alguém que não faça sentido Que eu possa entender Alguém que ouça O que eu digo E saiba responder Fiquei sentada Fiquei parada Fiquei calada Fiquei 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 Fiquei